E o Ceará, depois de 46 rodadas, entrou no G4. 38 da última Série B, mais 8 dessa Série B, o Ceará entrou hoje, mas já pode sair amanhã, porque o Havaí ainda vai jogar na rodada. O Ceará chegou a 15 pontos na tabela de classificação, vem da sequência boa, nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. Vencer ontem do Coritiba foi uma vitória merecida, porque foi o único time que criou as principais chances do jogo, que foi mais eficiente e que merecia vencer até por mais de um gol de diferença, diria que por uns 2x0. O Coritiba não fez absolutamente nada em todo o jogo. Vamos aqui para a tabela de classificação primeiro, né? Goiás líder com 17 pontos conquistados, muito bem na tabela. O Santos em segunda ainda vai jogar na rodada contra o Botafogo de São Paulo. A tendência é que o Santos volte para a liderança com o decorrer da rodada. Depois o América Mineiro aparece na terceira colocação com 15 pontos conquistados e vai jogar fora de casa. E aí o América Mineiro pode tropeçar. Significa que vai tropeçar? Não necessariamente, mas pelo fato de jogar fora de casa, o América Mineiro tem possibilidade sim de tropeçar nessa rodada. Mas pode somar um pontinho ali a 16, por exemplo, né? O Ceará chegou a 15 pontos, venceu e assumiu a quarta colocação de forma momentânea, porque o Havaí tem 13, vai pegar o Ituano fora. E assim, o Ituano fora de casa, o Ituano no caso no Novelli Júnior, não é um adversário fácil de ser batido. O Havaí vai ter dificuldades, então é bem capaz do Havaí também. Pode ser que não vence o jogo, pode ser que termine o empate e o Havaí vai a 14. Mas vamos supor que o Havaí vença, vai a 16. A régua e a distância do esporte para o G4, que nesse momento é de 3 pontos, essa diferença pode aumentar para 4 pontos. Se o Havaí vencer o jogo e, por exemplo, o América Mineiro empata nessa rodada também. Então a situação do esporte, que já não é boa, pode piorar ainda mais. E outra, o Mirasol ainda vai jogar. Se vencer, vai a 14. O Vila ainda vai jogar. Se vencer, vai a 13. O novo Horizonte não vai jogar hoje contra o Brusque. Se vencer, vai a 13. O esporte pode cair simplesmente mais 3 posições na tabela e cair para na colocação. Para o Ceará fica aquele jogo dos 6 pontos, né? Contra o Coritiba, confronto direto, tinha que vencer com o apoio do torcedor. O Ceará vem cumprindo muito a risca ali, o seu papel como mandante. Se você analisar aqui o desempenho do Ceará em casa, tem um segundo melhor aproveitamento. Beleza que tem mais jogos do que todo mundo. Inclusive até do que o próprio Goiás, que é o líder no critério pontuação em seus domínios. O Goiás tem 12 pontos em 4 jogos, 100% de aproveitamento. Mas o Ceará também não perdeu nenhum jogo. Foram 3 vitórias e 2 empates. O Ceará que vem na batida boa, né, cara? De resultados. Venceu da Chapecoense. Quando tinha que vencer com o apoio do seu torcedor, eu não estou nem analisando aqui o desempenho, tá? Eu acho que o desempenho do Ceará precisa melhorar demais ainda. Mas estou analisando a questão do resultado. Venceu da Chapecoense no Castelão. Empatou contra o Operário fora. Ok, poderia até ter vencido, perdeu alguns gols inacreditáveis, sem goleiro lá em Ponta Grossa. Venceu de novo, virizinho fora. Que é um resultado até fora da curva, se a gente parar para pensar. Aí venceu do Amazonas no Castelão recentemente. Venceu da Chape e agora venceu do Coritiba. Então, é um campeonato do Ceará até o momento bem correto de um time competitivo. Óbvio. Significa que vai subir? Significa que o campeonato do Ceará é espetacular? Não, está longe de ser espetacular. Está longe de significar um acesso já. Já subiu, vai subir. Mancini é um ótimo treinador. Nada disso. Não tem nada garantido para ninguém. Não acho que Mancini é o treinador ideal para o Ceará. Até porque, para mim, o desempenho deixa desejando a maior parte do tempo. Mas venceu. E está aí, na quarta colocação. Parabéns ao Ceará pela vitória. E é o seguinte, meus amigos. Eu acompanhei todo o primeiro tempo do jogo de Ceará e Coritiba. Antes de abrir aqui a live, eu estava acompanhando o jogo. E eu já adianto. Para mim, foi o pior primeiro tempo do ano. De todos os jogos que eu já vi no ano. É muito ruim, gente. Como entretenimento. Os dois times fizeram um jogo ruim. Muito travado. Muito brigado. E pouco criativo. Muita transpiração. Pouca inspiração. Não teve nada no jogo todo o primeiro tempo. Nada. Zero. Zero. Primeiro tempo se resume a um nada. Há um chute de puga que o Tadeu fez uma defesa ali. De fora da grande área. Sem muito perigo também. E só. O Coritiba não fazia nada. Não conseguia armar jogadas de contrada. Golpes com velocidade. Com efetividade. O Ceará, quando tinha posse, também não fazia muito. E ficou esse jogo no rame-rame. Teve nada. Só que aí vem o segundo tempo. E o gol sai de imediato, praticamente. Com três minutos. O Ceará já assume as redes aí. Já toma conta do placar. E faz um a zero. Gol de cabeça de facão do Barcelona. Fizamento de Lourenço. A bola passa por todo mundo. E vai no segundo pau. E fala quando o Barceló cabeceou a bola no cantinho. O Tadeu não conseguiu fazer a defesa. E o Ceará abre o placar ali. No iniciozinho mesmo do segundo tempo. E a partir daí, o que é que o Coritiba fez no jogo? Nada. O Coritiba não fez absolutamente nada. O Ceará perde um gol claríssimo com o Richardson. Porque ele rouba a bola no meio campo. Conecta a jogada do contra-golpe. Carrega, 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 carrega. Fica cara a cara com o Tadeu. Tenta finalizar na saída dele. E perde um gol. Teve um chute de puga que raspou a trava. E teve um quase gol olêmico de Guilherme Castilho. Mas também não teve nada muito além disso. O Ceará foi melhor. Teve mais chances. Mais posto em bola. Criou mais jogadas com efetividade. Finalizou mais. Mais do que o dobro em relação ao próprio Coritiba. E mereceu vencer, cara. Essa é a realidade. Vitória é a merecida do Ceará que assumiu o G4 no campeonato nessa rodada. De forma momentânea. Ainda tem todo desenrolado a rodada. Régua passada no Ceará. Vamos passar aqui um pouquinho para a coletiva dele mesmo. Mariano Soussos. Embora. Mariano Soussos aqui com a gente. Mariano, primeiro de tudo, sem tirar o mérito do Goiás, que fez um grande jogo. O que está faltando para o esporte? Se é aquele esporte que jogou contra o Atlético Mineiro e fez um grande jogo lá em Recife. Boa noite. Eu acho que tomamos gol no início do jogo. Mas a equipe sustentou a estrutura e tentou quebrar uma muito boa organização defensiva do adversário. Nós não tivemos claridade e precisão para agredir o adversário igual ao jogo. E depois, segundo a meia, eu acho que é um resultado muito agressivo para o desenvolvimento do jogo. Elas têm muitas transições. Elas têm principalmente muita consistência defensiva. Eu acho que tem que ser muito autocrítico dessa produção que temos que fazer para quebrar essa densa trama defensiva que nesse caso eles têm. E, Mariano, os desfalques hoje também prejudicaram o rendimento do esporte? Sim. Os jogadores que estão fora? Tivemos complexidade na conformação da equipe, mas isso não é uma argumentação para justificar a derrota. Mas hoje não tivemos disponível a Ana Ruiz, Felipe, Barleta, Cero Alberto. A equipe não tivemos possibilidade de recambio pelo posicional. Não tivemos cartas de jogadores de ataque para tentar mudar esse desenvolvimento que a equipe usou. Um desses jogadores de ataque que está fora é o Barleta. Ele acabou se machucando no último treino. Já sabe a real gravidade dessa lesão do Barleta? Temos que avaliar. Eu acho que não tem muita gravidade. Mas temos que fazer uma avaliação que possa dividir como se fosse um diagnóstico mais preciso. E o tempo agora pode ser um aliado do esporte, né? A próxima rodada vai demorar um pouquinho. O que dá para fazer nesse tempo para o time voltar para o caminho das vitórias? Eu acho que é um tempo que temos para treinar, para, como falava anteriormente, ser muito autocrítico. E nos últimos jogos, que não refletam a identidade que nós temos. Agora, eu acho que temos qualidade nos jogadores. Temos um modelo de jogo que eles estão convencidos. Temos convencimento de desenvolvimento desse modelo. Temos que virar a página, voltar à página. E também, digo, para os torcedores que têm uma boa missão de assistir ao jogo. Os torcedores que viajaram para acompanhar essa equipe. Bom, esse é o momento mais complexo no resultado. Mas temos que continuar trabalhando. E eu tenho um profundo convencimento que vamos mudar e que vamos voltar à vitória. Bom, ele falou aí sobre alguns pontos em relação ao momento mais complexo do esporte na temporada. Em relação a resultados. E, de certo modo, é. É bom, mais uma vez, frisar aqui. Porque sempre tem os oportunistas de plantão aqui no chat, nos comentários. Você está falando agora da desorganização defensiva do time. Não, eu falo isso faz três meses. Só que é óbvio que se o time, em vários jogos, ele consegue sobrepor as vulnerabilidades defensivas. Com mais chances criadas, com resultado. Isso, de certo modo, vai ser deixado de lado. É meio que empurrar a poeira para debaixo do tapete. É óbvio isso. Tipo, ganhou. Ah, o time não presta. Não, pô, ganhou. Tem que elogiar os pontos positivos e crítica alguns pontos negativos. Mas é aquilo. Toda aquela preocupação da gente. Pelo menos, para mim, sempre ficou escancarado isso desde o início do trabalho de Sosso. Toda aquela vulnerabilidade defensiva que eu falava. Gente, o time é muito vulnerável. Quando eu pegar adversários com nível maior, a gente vai sofrer muito. Gente, o time é muito vulnerável. A gente falava, o time está muito exposto. A todo momento. Quando eu pegar times mais qualificados, mais bem encaixados, vamos sofrer demais. Mas, eu falei isso, sei lá, três meses atrás, alguma coisa assim do tipo. Só que o Sport, ele não sofre muito. Não estava sofrendo muito no resultado. Ganhou do Ceará. Perdeu de 2x1 para o Bahia, mas poderia sofrer uma goleada. Perdeu de 2x1 para o Atleta Primeiro para uma 5x6. E por aí vai. Mas, meio que isso foi sendo empurrado ali para debaixo do tapete. E ainda bem que aquilo ali não estava sendo tão exposto. Os times não estavam conseguindo fazer com que o Sport sofresse tanto defensivamente. Mas, vem desenrolado em uma temporada. E aí, toda aquela preocupação que eu tinha e que a gente falava bastante aqui nas lives e nos vídeos, ela volta à tona de novo. A questão defensiva. O time é absurdamente vulnerável. Nos dois últimos jogos, a gente ficou com 7 gols em dois jogos que a gente tomou. 4 do Fortaleza e 3 do Goiás. Então, toda aquela nossa preocupação voltou à tona das questões defensivas do time. Não estava muito em voga, não estava com muito destaque, porque o Sport não estava conseguindo vencer os jogos, estava na liderança da Série B, ou estava ali dentro do G4. Não tinha sofrido goleadas de ninguém. Assim, um 5x0, um 4x0, um 3x0, um 4x1. Sofreu um 4x0, mas foi lá atrás. E aquela questão da morosidade nos passos. Aquilo ali o time evoluiu de fato. A questão da troca dos passes. O time conseguia criar mais jogada com triangulação, com aproximação. O Sport conseguia ser mais envolvente. Depois daquele recorte dos primeiros 40, 50 dias do trabalho de Sousa, quando começa os jogos. De um time muito letárgico, moroso, lento com a bola no pé, pouco criativo, dependendo muito das individualidades. O Sport, depois desse recorte bem ruim, depois de jogo a lei contra o Santa Cruz e tal, do Náutico, depois da lei que o Sport começa a melhorar e passa mais ou menos um mês, melhorando essa questão ofensiva de criar mais jogadas. Mas aí volta mais uma vez nos últimos dois jogos. Na verdade, se a gente parar para pensar nos últimos quatro jogos, nos últimos três, nos últimos quatro, o Sport já volta de novo àquele circuito de ter muito a posse, a bola passar muito pelos zagueiros, circular muito além dos zagueiros laterais, mas não ter muita produtividade com a bola. E isso, de fato, preocupa. A atuação do Sport ontem foi muito preocupante. Foi desastrosa. Foi catastrófica a atuação do Sport ontem. Mas, enfim, o 4-1, 4-1, a gente já cansou de falar. Não sou muito adepto a esse modelo de jogo. Não sou muito favorável, pelo menos, às peças que ele coloca para fazer esse modelo de jogo funcionar. Não é nem contra o modelo de jogo em si, às peças que ele coloca para esse jogo funcionar. Eu, vocês sabem, na maioria das vezes, eu sempre critico mais do que elogio. essa formação tática que ele coloca com as peças que ele coloca para essa formação tática. Não é necessariamente a formação tática em si. É mais as peças do que a formação que ele coloca. E aí, paciência, né? Eu até canso, até, pô, eu não vou falar a mesma coisa. Eu até desisto também de criticar, né? Tem live pré-jogo, pô, eu não vou fazer a mesma crítica que eu fiz no jogo passado, no jogo retrasado, no antepenúltimo, não vou. O cara até cansa, né? Então, eu até nem falo mais. E jogo que vem, a mesma coisa. O primeiro volante vai ser ou o Fábio Matheus ou o Felipe, Lentidão, as laterais desprotegidas, duas avenidas, e aí, paciência. Bom, e aí, Barleta, lezenado, Lucas Lima na ponta direita, Ortiz na meio com o Alan Ruiz. É, torcer, viu? Abraço para todo mundo. A gente está de volta até mais tarde. Olha aqui. A gente está. Obrigado.